E aí galera! Olha nós! Olha nós! A gente na casinha, como é? Estou esperando a janela A casinha abandonada A casinha branca Como é a música? Tem uma casinha branca de varanda um quintal e uma janela para ver o sol nascer Olha aí! A gente está no meio do nada! Não é? A gente está no meio do nada! Não tem casa, não tem nada aqui! Só tem mato! A janela tem nossa virida, né? Vida boa, né? Vida boa perreada! Vida boa perreada! Vida mais ou menos! Longe da civilização! Longe dessa bagunça chamada Recife Dessa nojeira Aqui é show de bola! Pense! 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 Uma cidade que eu amo! Ibirajuba! Mas daqui a pouco eu vou botar o... Os ovinhos das... Como é? É o que? É! Ali atrás tem... O que? Rolinha! Não! Ali atrás tem um ninhozinho de rolinha! Mostrar os ovinhos da rolinha! Vou lá galera! Beleza! Fui! 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 Fui!